Bem vindos a mais um vídeo no canal, meu nome é Sabrina Ribeiro e sou historiadora, pesquisadora e professora de história. Antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal Apaixonados por História e também a deixar a sua curtida que ajudará no crescimento do canal e com isso nós estaremos valorizando a história do Brasil e contribuindo para um país mais culto e educado. Curta também a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Continuando Você sabia que no Museu Paulista da Universidade de São Paulo, popularmente conhecido como Museu do Ipiranga, existem mechas de cabelos preservadas? Pois é, trata-se de três mechas de cabelos que pertenceram às três imperatrizes e a uma princesa do Brasil. Essa mecha de cabelo pertenceu à Imperatriz Maria Leopoldina de Rabisburgo-Lorena. Dona Maria Leopoldina foi a primeira Imperatriz do Brasil. Essa mecha de cabelo pertenceu à Imperatriz Amélia de Lottenberg. Dona Amélia foi a segunda Imperatriz do Brasil. Essa mecha de cabelo pertenceu à Imperatriz Teresa Cristina. Dona Teresa Cristina foi a terceira e última Imperatriz do Brasil. E por fim, essa mecha de cabelo pertenceu à Princesa Isabel, filha do Imperador Dom Pedro II e da Imperatriz Dona Teresa Cristina. Antigamente, era um costume guardar mechas de cabelos de entes queridos. Essa era uma forma de lembrar a religiosidade e as virtudes que a pessoa querida possuía em vida. Para saber mais, assista ao vídeo. Por que existem mechas de cabelo no museu? Música 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 Música